E aí meus consagrados, tudo bom com vocês? Eu espero que sim senhoras e senhores, porque hoje eu estou prestes a trazer mais uma experiência nova pra vocês pela primeira vez aqui, até porque vocês sabem que nesse tipo de vídeo aqui eu costumo não ver absolutamente nada do game antes de jogar aqui junto com vocês e é o caso do game Spark Defense, galera, um jogo aí que me foi providenciado pelos queridos desenvolvedores do game então agradeçam eles mais uma vez e hoje vai ser uma experiência diferente galera porque é um jogo multiplayer online, tá? Até onde eu sei parece que é um jogo de tower defense mas eu não sei dos detalhes da parada, vou jogar pela primeira vez aqui junto com vocês junto com a minha querida namorada Juliana e meu querido amigo TG, que vocês, bom, já estão bem familiarizados aqui no canal imagino eu, tá bom? Então vamos dar uma conferida e vamos ver como que é esse multiplayer online jogando junto com amigos, tá bom? E eu já dei o reforçar pra vocês que o jogo está disponível aqui embaixo na descrição e no comentário fixado, então se é o seu tipo de game, se você curtir, vai dar uma conferida que eu tenho certeza que você não vai se arrepender Dito isso, meus consagrados, vamos partir aqui então direto pra gameplay Tá, eu vou criar então uma sala privada aqui pra gente, tá? Vamos ver como que a gente precisa fazer pra compartilhar Lobby... Tá, olha só Vocês podem entrar com a chave da partida Isso eu posso mostrar em vídeo porque a gente já jogou Você não vai entrar nesse lobby porque a gente já jogou É 64145 64145 Um momento 6415 145 Você tem que entrar no play, amor E aí você vai, acho que em private Ah, você entrou, você entrou Ai que bonitinha essa personagem Você é rosa Que bicho feio Eu gostei, achei fofo, mano Caralho, eu sou malvarrar, mano Como é que eu mudo meu bicho? Não sei Eu não sei como trocar o bicho Tá, eu vou no start aqui Não sei se a gente vai começar a partida Start em Hero Select Ah, como é que você seleciona o herói? Eu quero trocar também Eu não sei Tá, ok Então eu vou com essa mesmo porque eu não sei Loadout Tem jeito que ele tá selecionando o herói Eu não consigo selecionar o herói, cara Eu vou com o maguinho Tá bom Ei, isso aqui não é o maguinho Ah, tá, é, vocês estavam selecionando um de cada vez Tá, deixa eu ver Eu vou com a... Por que eu esteja? Não, é porque eu não posso selecionar a Frostea? Vai mais ela, então Ah, não Eu já selecionei a Frostea Ah, tá explicado Droga Então eu vou com a maga da fada A Ima São cara Agora quais são os controles? Eu não sei Lembrando que esse jogo tá em estado alfa, tá Se der algum bug aqui e ali Já fiquem cientes Mas eu não sei como jogar Matt Start, tá WSD Tá, você tem que... Por que eu tô botando amacaxi no chão, véi? Tá, eu posso apertar a barra de espaço Botão direito É você que tá construindo coisa, ô Tejor? Sou eu Sim Peraí, como é que vocês tão construindo coisa? É... Tem uns botões É G T R F Ah... Ah, tá Entendi, entendi Tá, então Se eu apertar o G Eu consigo colocar aqui Eu tô botando tudo bem certinho Tá, deixa eu colocar umas paradas Esse aqui é a torre que a gente tem que proteger É PicLol mesmo, tá ligado? Então isso aqui, como é um jogo Tower Defense A gente tem que proteger Defender a torre Aqui, ó Os inimigos que tá vindo Saúde! Demônio! Tá, eu vou ficar tentando atirar neles aqui Ô bicho vindo! Calmou Tem que apertar algum botão pra atacar? Ah, tem uma poção de vida aqui, mano É os botões do mouse, né? Ah, entendi, entendi Não sei se eu tenho que ficar apertando Não, eles botaram minha tureta! É porque eu boto Eu aperto o botão esquerdo Sai um abacaxi, mano A chabaqui! Calma aí, calma aí Ô, tem uma poção de vida Eu não consigo pegar, velho Pelo amor de Deus, mano Faz o L Faz o L Calma aí, eu tô limpando a parte de cima Vocês tão aonde? Eu tô aqui embaixo Tá, continua assim Chegaram na torre? Ah não, cês tão aí Tem um aqui Tem uma poção de vida ali em cima Que eu não vou conseguir pegar Eu quero pegar a poção de vida Eu, na verdade, acho que eu preciso Eu não consigo Por que que eu não? A gente colocou bagulho em volta Que nem a gente consegue passar, mano Gostei da gameplay Peguei, peguei a poção de vida Beleza, agora eu tô safe Ó, eu congelei a galera aqui, ó Eu sou meio que um tanque suporte É, eu vou fechar aqui a passagem Eu tô atacando os reis caveira aqui, velho Calma aí Tá Beleza Ó, congelei a geral aqui, ó Boa, boa Tô atacando Faz o L aqui, rapidão Tô fazendo Ah, eu morri Eu vou respawnar em 12 segundos Eu vou respawnar Calma, vou respawnar Tá safe, tá safe, velho Ah, eu plantei umas bananeiras aqui Eu não sou o melhor jogador de tower defense Mas eu juro que eu tô tentando, tá? Eu juro que eu tô tentando Ai, 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 ai Tem um monte de esqueleto atirando ali por trás, velho Pelo amor de Deus Não Nossa, eu morri Eu morri Acabou Ah, a torre morreu Todo mundo morreu, velho Vem cá, TG Eita porra Eu não fiz o L direito, Gabi Eu não gostei muito dessa menina É, eu também não gostei muito Ela tá muito lenta Eu gostei do meu personagem Porque ele congela Tá, vamos voltar pro lobby aqui Eu preciso entender Então a gente basicamente precisa Defender a nossa torre Botar os bagulho em volta Ao redor da parada É isso mesmo que eu entendi? Não Sim, o nosso dever é proteger o baga E ir atirando nos bichos Agora que eu vi que tem um gato aqui atrás de mim Tá, beleza Seleciono os heróis aí Eu vou com o cenourinho Vou dar os preceptos, runes Tá, ok Tá, eu vou com o faz o L então Eu vou com o... O meu tio Meu tio alcoólatra Pronto Parece, pô Um bigodão style, velho Não, ele é da hora pra caralho Eu gostei dele O que é o meu tio? Não, é Ele tem um... Ele tem um braço de Mega Man, mano Mô da hora, velho Sim, só quer tirar gilo Da hora demais Mô gostoso, velho Tá, a gente vai gastando Esses dinheiros aqui Muitos dinheiros Eu tenho quatro skills Tem, você pode ir usando as skills também Que é o um, dois, o três e o quatro Eu não me toquei disso Eu não usei nenhuma skin Porque eu sou burro É, porque eu tenho... As skills um e dois São no... São no mouse Calma aí, gente Não vamos fechar aí dentro não Então eu deixei uma abertura no meio aqui Pra gente não ficar fechado Ok, acabou Agora é só a gente solar os caras Wave 1 Let's go São cinco waves A gente não passou da wave 1 É sério isso? Sim Ok Ó, esse cara é forte Só tem que ver da onde que tá Ah, tem um mapa ali Agora que eu vi, mano Tem um mapinha, velho Gostei da música, mano Eu aposto cinco então Que tem copyright Ah, não vai chegar na torre não Desgramento Calma Deixa eu tentar usar as skills aqui Ah, esse personagem é totalmente a suporte Ele cura as torres Ah, então faz a boa Faz a boa Eu não sou bom de suporte não Eu posso suporte Eu saio atacando os outros Ah, tá Essa skill é de teleport Tô testando todas as skills aqui Tem uma skill que ele fica com Covid Que mais? Nossa, eu fico muito poderoso mesmo Mas eu vou morrer, né? Pô, esse raio laser aí do Faz o L É muito bom, cara É bom mesmo Mas o tempo de recarga dele é grande pra cacete, mano Justificado, né? Justificado Caralho, eu vou ator... Eu achei até forte pra caralho Congela, geral É boa a armadura aí Todos os aspas que você subiu Eu espero que não dá mais pra gente colocar coisa lá, né? Ah! Tô sendo solado pelos caras, velho Nossa, eu vou ser solado Eu vou morrer Ai, caraca Eu plantei as bananeiras aqui no chão Tá crescendo tudo Não é abacaxi? Eu morri, mas matei Eu matei morrido Eu morri matando Ó, tem que fazer o seguinte Tem que plantar as turrets Que eles... É, vai ser igual Pantas versus zumbis Eles não passam Justo, justo Tá, eu vou usar... Preciso usar skill Super skill Vou usar aqui em cima Pera aí Deixa eu curar aqui a... Pronto Vou dropar todo mundo aqui, ó Pronto Eu tô preso! Safe, Teger Safe Caralho! É a minha skill Minha skill é poderosa pra cacete Ah, beleza Dá pra gente colocar mais coisa, né? Tá Sim Flame aura Ah, deixa eu ver É, as turretas é qual? É o R, o F O T? É R, T, F e G Não, mas... Tá, beleza Uma porrada de coisa, mano Agora deu caralho Agora deu uma porra Não vai chegar perto não Não vai passar não Vai passar não Não passará Não passarão Não passarão Cério, amor Ó, ganhei um... Ah, escasso Ó Ó, plantei uns abacaxi aqui, gostaram? Não Sim Pronto, plantei umas paradas também Não gosto de suco de abacaxi e cortelã? Eu adoro Qual que é essa wave? É wave 2 ainda? É wave 2 Ah, pelo menos passa a mudar wave 1, né? Tem um... Tem uns... Uns churum-bangos aqui Eu tô jogando tanto jogo nesse naipe aqui no canal Mano, eu tô morrendo Calmou, calmou Só falta... Morri Só falta o patrocina nóis Lolzinho bolado Pô, esse flame aura aqui é bom, hein? Peguem o flame aura, gente Ele solo os caras em volta de você Vamos, seu desgramento Desgramento Pronto, vou matar geral aqui Oh, health potion Muito obrigada Tem literalmente um gato na frente do monitor Como que eu jogo assim, me fala? Ah, a minha tá no colo Né, gata? Congela geral Nossa senhora Ai, ai, esses caras são muito fortes Faz o L Faz o L Calma, calma Vai dropar, vai dropar Dropou Presa de vida, Teger, ou não? Nope Presa de vida, amor Tem uma poção de vida aqui em cima Ai, tem um boss aqui Que bosta é essa? Ah, eles são os mais fortes Eu tava pegando alguns deles aqui embaixo Tá, solamo, xolamo, xolamo Não esquece de congelar os bichos Quando a wave estiver muito grande Qual congela mesmo? É o 2? É o botão direito Isso, é o 2 Ah, boa, boa Beleza Nossa, eu vou meter o louco aqui Cuida lá da direita Eu tô ajudando a Juliana aqui Eu não consigo chegar lá Eu vou só atirar de longe Tá, eu tô voltando Eu tô voltando, então Eu vou só curar essas torres aqui Tem muito... Ah, terminamos mais uma wave Beleza Ó, tamo bem Tem umas plantas Temos maconha aqui Eu plantei ela, Ju Gostou? Gostei, achei fofo Ó, essa aqui é a sativa Essa aqui é a índica Pra que que serve? Pra que que servem essas paradas aí? Pra que que servem essas paradas aí? Você tá plantando Sou eu, não é o TJ não Ah, é você Desculpa, o TJ tá do outro lado É, eu sou o... Faz o L Eu tô já atirando nos caras Antes dele chegar na... Antes dele chegar no cenário, mano Aqui na esquerda Tem uma parada vermelha ali Cês tão vendo? O que que é isso aqui, vermelho? Onde? Mining Rig Under Attack Eu não sei o que que é isso Ah, gato Agora você vai esperar Eu tô defendendo torre Problema seu, velho Ó, pega esse Lifesteal aqui, ô Juliano Isso aí é bom Eu peguei agora Também Precisa que dá um... Dá mais de DPS É o melhor Você dá um dano do caceta Esse Lifesteal Não, o Lifesteal é tipo Você consegue sobreviver mais tempo Porque você fica roubando vida E provavelmente ele dá um bônus de dano pra você Isso aí é bom Tem uma poção de vida do lado direito Quem precisar, pega lá Pega lá, amor Eu tô com ele Eu vou defender aqui a esquerda, então Ah, não Tá com a Juliana Ó, tamo bem safe nessa aqui, viu? Sim, deixa eu curar aqui as minhas torres Eu tô com quanto de dinheiro pra poder colocar a estrutura? 10 mil dólares É que eu não consigo ver Ah, isso aqui? Opa, aqui eu pego Pode deixar comigo aqui em cima Nossa, solei geral, ó Toma Ô, eu gostei do meu tio, viu? Ele é OP pra caramba, velho Meu tio é muito OP, cara Pô, posso mandar real? Eu tô sentindo esse jogo Uma mistura de LOL com Blooms Aquele jogo dos Mamakos Eu tô achando o Clash of Clans Clash Royale? Clash Royale, isso Clash Royale é legal Ai! Eu tô achando divertido esse jogo Ai, cacete Deu ruim ali? Eu também tô Deu ruim ali? Deu, eu morri Deu Não, mas deu ruim no meio ali? Não, não, não Ah, tá safe Beleza, o F3 completa, GG Tá, vamos agora pegar e colocar mais coisa As estruturas daqui estão boas Ah, dei uma curada aqui Elas estavam caindo Você espera, gato Tá ouvindo um gato reclamando? Tô É o Oliver? Ou é o Guppy? É o Oliver Oliver, problema seu Tô defendendo a torre, meu filho Você relaxa, relaxa a piroca aí Você consegue curar a torre central ou não? Cara, eu não sei Vou tentar Depois você tenta Deixa pra um momento Drástico Eu vou tentar Coragem daqui de cima Ai, mano Tem um Flame Aura ali Eu quero esse Flame Aura Aqui, ó Não, não tem como curar o O Nexus? Não sei o nome disso aqui Necronomicon Sim, o Necronomicon O livro do capeta Isso Sai, capeta A gente tá ficando mais forte Conforme as vezes vão passando Não é só impressão minha Acho que sim Parece impressão minha Eu peguei um damage boost agora no chão Tá, damage boost é OP pra caramba aqui Pera Quatro Vai, esqueleto Invade aí a base Aqui é a nação otaku Não vai atacar aqui não Ah, Slequito Pega aí o Flame Aura Boa, amor Ô, Sans Bundudor Tá, beleza Tá atacando de longe ali, mano Só dando umas congeladinhas Bolado Deixa eu dar uma curada aqui Lá, GG Curou uma penca de estrutura Você joga bem de suporte Ainda bem que não sou eu Sou meio suporte, Fih Isso explica muita coisa É um suporte Uma Um atacante Estrategista E um doente É o time perfeito pra ganhar Tem uma poção de vida ali Que eu preciso Com uma certa urgência Peguei Tá Preciso Preciso coisar as torres daqui GG Nossa Senhora Tem muita gente ali Peraí Ai, sai da A gente pede maconha Qualquer coisa eu tenho Eu vou soltar o especial Vou dropar todo mundo Tá Solado 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 Boa Nice Nice GG GG Falta uma wave, né Agora deixa eu fazer o L aqui Botar um monte de coisa Não consigo nem andar É muita coisa Eu tô, tipo, me sentindo no labirinto Cara, esse é o tower defense mais esquizofrênico que eu já joguei na minha vida Eu não sei nem do ano Sim, sim, mano Nem no blooms é tão esquizofrênico assim É muita coisa, cara Não Entendi esse meu poder Vou usar agora Que é os seus especiais Miau Building under attack Ah, ali em cima, tá Ou vê uns cabeças de balde ali O que você fez com o vermelhão ali? É uma boa pergunta também Não sei o que é Cara, tem uns mine aqui, mano Mas segura Boa, boa time Ali Ai, caraca Ah Eu posso ir pulando aos pouquinhos também Vai, esqueleto Tchau, esqueleto Congela, desgrama Ai, os spooks que eram esqueletons do caralho Pô, eu tô morrendo Alguém tem posição fácil aí? Pera aí Pera aí Pera aí Cola aqui do meu lado, rapidão É, agora não dá Eu tô parado soltando a ult dele Pô, isso aqui é literalmente uma ult, cara Porque o bagulho é foderoso de forte Sim, é o 4, né O 4 é ultimate dele Mano, o 4 é absurdo, velho O 4 tanca tudo, velho Ele limpa o cenário É, eu percebi que o meu 3 Ele é uma skill que cura um pouco menos As estruturas, mas cura Além de dar dano O grandão, ele não congela, mano Ele é teimoso Calma aí, moço Ai, meu Deus Uh, uh, uh Uh, uh Ih, é o Groot, mano Ô, tem um fortão aqui O gularte Tá aqui embaixo Que gularte, cara O easter egg do ovo Calma aí, eu tô indo aí Ó, foi Consegui Eu tô com 4 aqui 4 tá carregado Não precisa? Não Tá safe O gato também falou que não Ele subiu Tem hora Isso, isso Chega aí Ai, ai, ai Eu tô preso aqui no labirinto Ai, nossa Peraí, peraí Uh, cara Pode deixar, pode deixar Pode deixar Aqui, ó Nossa, o gigantesco Vai de ult, vai de ult, vai de ult Ó o O blitzcrank aqui Então, foca nele Foca nele Foca nele Foca nele Foca nele Foca nele Ai, meu Deus Ai, tá de sacanagem, né, meu nobre Ah, corre Ganhamos? Não, acho que a gente perdeu Ah, não A gente perdeu Ah, a gente foi bem, mano Mas no final da última wave A gente perdeu, ué Tá de sacanagem, cara Só faltava ele É, pelo menos fomos bem Jogamos bem, mano Foi um bom começo, velho Assim Se não viesse o Transformers Tiranitar Ferrado de mato A gente ia ter Tiranitar Parecia um Tiranitar, né Mas eu gostei do jogo Achei divertido Eu gostei E aí, galera Curtiram a experiência? Eu espero que sim Porque eu achei bem divertida Bem bacana aí Jogar com os amigos e tudo mais E novamente Se você curtiu este game aqui O link está aqui embaixo Na descrição E no comentário fixado Então vai lá dar uma conferida Lembrando mais uma vez Que o jogo está em estado alfa Então ele vai receber Várias atualizações Várias coisas e tudo mais Ele está atualmente Em fases iniciais Então mantenham em semente Mas ele está disponível aí Para qualquer pessoa Poder jogar à vontade Tá bom? Então, novamente galera Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Obrigado para todos os membros Do canal que estão passando aí Agora na tela Eu também não entendi Honestamente Eu também não entendi nada Mas enfim Para todos os membros do canal Fiquem tranquilos galera Porque teremos agora Conteúdo para membros aí Praticamente semanalmente Eu só vou fazer mais conteúdo Do que o normal Nessas primeiras semanas aí Para pagar todas essas semanas Que os membros Ficaram sendo membros E não receberam conteúdo Tá bom? Peço mil desculpas mais uma vez Mas agora que eu voltei de viagem Eu voltei frenético Pronto para arregaçar Tá bom? Dito isso galera Eu vou me despedindo por aqui Então um beijo bem forte para vocês Valeu Fala até mais É nóis E tchau 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 Tchau